O futuro presidente da Fundação Cultural, Monsenhor Chaves, maestro Aurélio Melo, ele aponta prioridades no comando da Fundação. Vamos acompanhar. O que a gente pretende fazer nesse início é colocar a Fundação para andar, para que ela esteja viva, que ela esteja cumprindo as plataformas culturais que ela desempenhava nos bairros, que realmente de um tempo para cá ela está parada. E aqui eu sou até solidário com os outros gestores que estiveram. Mas acontece que foram muitos, foram cinco secretários. Era para ter sido seis, porque até eu fui convidado também. Então, esses secretários não tiveram oportunidade, porque é muito pouco tempo de fazer. Então, por isso, essas plataformas não foram desenvolvidas, porque sempre estava tendo uma mudança. Então, o que nós vamos tentar fazer nesse primeiro momento é fazer com que esses projetos, que é de importância fundamental para a cidade, para o povo, para a comunidade, volte a funcionar. Então, essa é a prioridade nesse primeiro momento. Está aí. É importante, é importante esse trabalho aí do maestro, para promover cada vez mais a nossa cultura, levar aí acessibilidade também aos músicos. Enfim, Natan. É uma escolha acertada do prefeito eleito Silvio Mendes, o nome do maestro Aurélio Mello, porque é alguém, de fato, que é do setor da cultura, conhece a realidade dos artistas. Na realidade, o futuro prefeito está levando pessoas técnicas para as suas áreas. Sim. O maestro é um técnico muito conhecido e conhece a realidade do setor cultural. Então, não é alguém que está alheio ao setor cultural da capital. E por conhecer essa realidade, o que se espera dele, o que nós esperamos é que hajam ações concretas, de fato, para movimentar o cenário cultural piauiense, apoiar os artistas, porque nos últimos anos, na atual gestão, inclusive pela alta troca de gestores da cultura no município de Terezina, foram quatro ou cinco durante esses quatro anos, se não estou enganado. Então, essa alta rotatividade prejudica até a continuidade dos projetos. E o maestro Aurélio Mello, que é uma figura respeitadíssima por todos os terezinenses e piauienses, principalmente pelo seu trabalho à frente da Orquestra Sinfônica de Terezina, agora assume essa missão de gestor, para gerir a cultura do município, para fomentar esse apoio aos artistas, aos projetos culturais, que é algo que precisa, viu, Magela? Sempre de um olhar especial, porque a gente fala muito de combate à violência, fala muito de ações ostensivas contra o crime, mas a cultura também é uma das armas, é uma das formas de evitar conflitos, evitar que jovens e adolescentes entrem no mundo da criminalidade. Então, esses projetos culturais, como a Orquestra Escola, Banda Escola, projetos de musicalização, de arte, de dança, nas comunidades, são essenciais para que nós possamos também ter uma cidade mais segura.